Temos novidade no caso daquele professor indígena que foi assassinado com golpes de pauladas lá em Penha. E o acusado pelo crime deve passar por exames que vão avaliar a sanidade mental dele. Até porque, Juliana Senna, está com um bom advogado nesse caso e são as tentativas da defesa. E o que você traz informações pra gente nessa quinta-feira, Juliana? Bom dia! Oi, Zanotto, bom dia pra você e pra todos. Isso mesmo, o Gilmar César de Lima, de 32 anos de idade, que é o acusado de cometer o crime, de matar o indígena Marcondes Namblá, de 38 anos de idade. Então, agora ele vai passar, como você disse, por esse exame pra testar a sanidade dele. É um pedido do advogado de defesa, feito ao juiz do caso, já foi aceito pela segunda vara de Balneário Pissarras. E se for comprovado aí que realmente ele tem problemas mentais, aí o Gilmar, se condenado, vai pagar uma pena reduzida, que pode ser reduzida, em um hospital psiquiátrico. Claro que esse é um recurso da defesa, né? O caso, por enquanto, ele fica parado ali na justiça até sair esse exame. E isso acontece exatamente na reta final desse julgamento, né, Zanotto? Porque agora seria definido, por exemplo, se o Gilmar vai ou não a júri popular, ele que é o acusado de cometer esse crime. O Ministério Público quer a condenação de Gilmar pelo crime de homicídio por motivo fútil, uma pena aí de 14 a 18 anos de idade. E ele está preso desde o dia 12 de janeiro. Então, nesse caso, ainda a gente vai esperar o que vai acontecer a partir de agora, né? Lembrando que as câmeras de monitoramento no dia do crime flagraram, né, o indígena caminhando. Quando, de repente, foi agredido a golpes de pauladas e acabou morrendo. O motivo que o Gilmar teria dito na delegacia é que ele cometeu crime porque o indígena mexeu com o cachorro dele. Então, por isso que o Ministério Público também está levando o caso aí como homicídio por motivo fútil. A gente vai esperar agora como é que fica essa história.